Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje o nosso vídeo vai ser para atualizar vocês de como que está a obra aqui do nosso galpão, tipo celeiro, no estilo farmhouse. Gente, esse estilo eu ando assim cada vez mais apaixonada, estou sempre lá olhando no Pinterest, salvando várias ideias que eu quero colocar na nossa casa. Então aqui a gente trouxe bastante esse conceito farmhouse, no estilo um pouco mais moderno, que é a mistura de preto, branco e amadeirado. Então aqui dentro do nosso galpão a gente vai colocar algumas coisas amadeiradas para compor esse estilo que eu acho super lindo. Desde que a gente veio morar aqui no sítio, eu comentei muito tempo atrás que a nossa ideia não era vir morar aqui no sítio antes de fazer a casa. Mas a gente estava assim tão ansioso para morar aqui que a gente só reformou a casinha aqui e moramos do jeito que deu, do jeito que a gente pôde gastar para reformar. Então, desde que a gente veio morar aqui, eu comecei a pesquisar estilos de casa de campo, casa de fazenda e comecei a ter interesse nesse estilo, gente. E cada vez que eu olho ideias lá no Pinterest, eu fico mais apaixonada ainda por esse estilo. É um estilo que eu quero trazer para o nosso sítio, para a nossa casa. Então, se você é novo por aqui, está chegando nesse vídeo por aqui, já se inscreva, porque logo em breve, se Deus abençoar, a gente vai começar a construção da nossa casa. E será nesse estilo farmhouse que eu estou realmente apaixonada. A nossa casa será construída partes de madeira e partes em alvenaria. Então, vocês vão estar acompanhando ali desde o início do projeto, que o projeto, inclusive, já está quase finalizado, o projeto 3D. Então, eu quero trazer para vocês para mostrar como que vai ser o layout dos cômodos, tudo que a gente vai fazer. Claro que, às vezes, durante a obra, a gente faça alguma alteração, mas eu quero que vocês acompanhem ali desde o início da obra, para vocês verem como será construída a nossa casa nesse estilo maravilhoso. Então, chega de falação, vou mostrar para vocês como que está a nossa obra no momento. Está lindo, maravilhoso. Não imaginava que fosse ficar tão lindo como ficou aqui. A gente pintou o telhado de preto, como eu falei para vocês, que essa era a nossa ideia, e as paredes de branco. Então, deu esse contraste lindo. Eu acho bonita essa combinação dessas duas cores. As janelas, eu acho que vocês já conseguem ver, que já foi colocado ali os quadros de alumínio para instalar os vidros. Então, agora eu vou entrar aqui para mostrar para vocês o que foi feito. Já foi instalada também a parte elétrica. Aqui, coloquei essa arandela colonial, que eu acho, assim, linda demais, que eu mostrei para vocês no vídeo de comprinhas, né? E, assim, gente, eu acho que ela apareceu, assim, um pouco pequena, para o tamanho dessa parede. Talvez precisava de uma arandela um pouquinho mais robusta, né? Mas, ainda assim, eu amei, do jeito que ficou. Eu estou falando aqui com vocês, gente, e os macaquinhos já estão aqui, ó, nesse bambu. Depois tem que trazer alguma fruta para eles. Então, gente, deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui nessa arandela colonial que a gente colocou, colocamos aquela lâmpada de filamento. Até achei que ela não fosse iluminar bem, mas dá uma iluminação, assim, bem aconchegante. Eu achei que até iluminou legal, sabe? Ali está o, como é que chama, o fotocélula que fala para essa lâmpada aqui acender a hora que escurecer e apagar quando começar a clarear o dia. Então, a gente colocou ela nesse sistema para a gente não se preocupar de acender ela à noite. Então, ó, gente, deixa eu ampliar aqui para mostrar para vocês. A parede toda branquinha. Aqui a parte do oitão também. Olha que lindo, gente. Ficou perfeito. E deixa eu entrar aqui. Aqui, ó, a gente vai ter que arrumar quando a gente começar a fazer o calçamento aqui. Porque, gente, o nosso sítio, ele não tem, sim, lugares planos, né? O sítio todo tem caída. Então, a gente vai ter que ajustar toda essa parte aqui. Olha a Melissa vindo ali para a questão da água que vem não ficar entrando aqui. E, assim, a gente fez um alicerce alto, gente, aqui. Só que se fosse para fazer acima do nível aqui não teria como, né, gente? Porque é alto, né? Então, não teria condições de aumentar mais a altura do alicerce. Deixa eu mostrar para vocês como que é aqui, ó. Então, ó, o alicerce, ele está nessa parte aqui, ó, que foi chapiscado. Então, ele ficou bem alto, essa parte aqui. Oi, Melissa. Quer dizer um oi para o pessoal? Ah, você está olhando também? Curiosa, né? Cuidado, pisar aí, filhão. Essa parte aqui, ó, pode cair com você. Então, deixa eu vir para cá, gente. Porque aqui, ó, choveu. Essa noite está meio barrento e está fofo. Então, é que, né, eu falei para vocês, aqui a gente vai ter que pensar numa solução. Porque aqui, como eu já falei no outro vídeo, né, ali tem uma estrada calçada, né, com blocos de paralelipípedo. Então, a gente seguiria por aqui. E aqui a gente teria que pensar numa forma, fazer um, tipo, um ralo, alguma coisa, não sei. Isso aí a gente vai ver e depois a gente vai contando para vocês como que vai ser feito. O Fernando acabou fazendo essa valetinha aqui para toda água que descer não ficar entrando para cá e escorrer para lá. Então, por enquanto está assim. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. E os macaquinhos estão aqui todos só querendo comer, né? Então, gente, ó, semana passada... A Melissa acendendo a luz. Obrigada, filha. Semana passada eu estive lavando aqui o galpão porque estava bem sujo. A roupa apareceu. Eu falei para vocês, né, que teve uns dias que deu uma chuva de vento, assim, e entrou água de barro aqui, gente. Estava bem barrendo. Assim, veio uma primeira lavada, mas conforme a gente vai pisando, vai sujando de novo, né? Só vai manter limpo quando tiver calçamento aqui e não tiver essa parte com terra. Então, olha, gente, eu ampliei a câmera para vocês conseguirem ter uma visão, assim, mais aberta do espaço. Aqui já foi feita a parte toda de instalação elétrica. Aqui a gente colocou essa canaletinha para passar os fios, né, da parte elétrica. Poderia ter passado por dentro dos blocos? Poderia. Porque os blocos, ele tem, assim, uns vazados, né, que daria, assim, para passar. Só que daria um certo trabalho. Então, a gente preferiu assim. Eu acho que para o galpão ficou legal. Ficou, assim, discreto essas canaletinhas. Só que a ideia, a princípio, gente, era usar tudo esse tubo aqui, ó. Eu acho que é um cano, tipo PVC, igual desses canos de água mesmo, sabe? Só que é muito caro. Então, não daria para fazer. Porque a gente colocou tomada em cada vão de janela. Uma voltagem 220 e a outra 110. Então, foi colocado cada vão da janela para não faltar tomadas, né? Então, assim, ficou bom para a gente poder usar aí para o dia a dia. Então, cada tomada, como eu falei para vocês, é uma 110 e uma 220. Aqui ficou o interruptor, que a Melissa já acendeu ali, ó. Aqui a gente colocou esses pendentes, estilo industrial. Está bem longe, né, gente? Deixa eu aproximar. E não colocamos a lâmpada de filamento porque não iria iluminar totalmente à noite. Tipo assim, ilumina, mas para trabalho não é tão legal. Então, a gente decidiu colocar essa aqui, que é bem forte. Ela ilumina muito, gente. Pensa o jeito que fica iluminado. Depois eu vou fazer um vídeo à noite para mostrar para vocês. Então, deixa eu acender aqui. Ela é uma luz branca, porque a luz branca ilumina mais, né? A luz amarela é mais para trazer um aconchego. Então, aqui dentro, né, foi pintado. Acho que foi dado umas três demãos. Poderia ter dado mais para ficar bem branquinho? Porque se vocês olharem, ó, dá para ver algumas manchas. Poderia, mas a gente teria que comprar mais tinta, né, gente? Teria que pagar mais, um pouquinho a mais na mão de obra. Mas, do jeito que ficou, gente, para um galpão, eu acho que já está perfeito, né? Então, aqui meu marido já, o Fernando, já instalou esses quadros aqui, ó, de alumínio. Que a gente tinha muito, mas muitos anos, gente. Coisa assim de... Que ele comprou achando que ia dar certo de vender janelas já prontas. Só que não funcionou muito bem. Daí acabou ficando esses quadros de alumínio. E ele é assim, ó. Ele já vem pronto com trilho, ó. Já com a escovinha de vedação. Acho que não está focando, gente. Espera um pouquinho. Agora, ó, vem que a gente coloca a escovinha de vedação. Então, ela tem esse degrauzinho aqui, ó. E daí, aqui é a parte mais baixa. Aí, ela vem tudo assim com esse perfil... Como se fosse um perfil U, mas já é dentro desse próprio quadro, né? Ali é a parte do trilho. E depois a gente só vem com o acabamento, que é uma capa que a gente chama. Para colocar, para dar acabamento quando instalar as janelas. Então, ele já colocou tudo. Ele instalou com espuma de... Dessa espuma expansiva, que fala, né? Então, ele só colocou com... Apenas com a espuma, não usou parafuso nenhum. E aqui, ele já tirou o excesso da espuma também. Que, às vezes, ela expande, né? Acaba escorrendo. E nas tomadas, como eu falei para vocês, ó. Eu acabei comprando esse módulo aqui, vermelho. Mas, depois que eu fui ver que não dava certo para encaixar aqui, gente. Então, daí, o rapaz que fez a parte elétrica, colocou esse adesivo para a gente saber qual que era 220, qual que era 110. Aqui, daí, ficou a portinha de alumínio, né? Que o meu esposo Fernando instalou. Falta ainda dar uns acabamentos. E precisa fazer uma boa lavagem. Porque respingou o concreto quando foi feito o piso aqui. Então, deu uma respingadinha ali que eu vou ter que lavar. Ainda não está, assim, 100% limpo, né, gente? Eu tirei o mais grosso. Aqui, a gente colocou essa arandela também, estilo industrial. Que eu acho lindo. Aí, a gente colocou a lâmpada de filamento. Só para trazer, assim, um ar de aconchego. Aqui, a Melissa está ali no banheiro, gente. Aqui, o meu marido instalou, não sei como é que chama, gente. Esse daqui é um suporte para colocar essa pia aqui, que está aqui do lado. Então, a gente vai colocar uma pia. E aqui, a gente vai ter que ajustar o tudo dessa torneira também, que o pedreiro deixou muito baixo. Então, a gente vai ter que colocar uma outra torneira. Na verdade, o Fernando já até comprou. É uma torneira que ela é mais alta. Aí, dá certo. Então, como eu falei para vocês, aqui é a portinha do banheiro, que eu preciso lavar, né? Para tirar toda a sujeira de concreto. Essa portinha também foi aproveitada de uma obra. Inclusive, ó, está um panificadinho. Mas, se a gente passar um sprayzinho, já consegue esconder isso aqui. E eu vou abrir aqui para vocês verem, ó. Está sujinho ainda, gente. Não fiz aquela lavagem ainda para tirar ali aqueles adesivos. Então, aqui, os pintores pintaram praticamente tudo de branco. E ficou bom. Eu imaginei de pintar os canos de preto. Mas eu posso fazer isso também mais para frente, né? Ali, meu marido já cortou a parte do bloco que o pedreiro acabou errando, né? Na hora de assentar. Era para ter sido talvez até mais baixa essa janela. Mas acabou ficando alto. Mas não tem problema. Que daí, pelo menos, dá a impressão que fica mais ventilado também. Aí, ele já colocou também um quadro. Aí, tem que fazer ali o recorte das rebarbas da espuma, né? E daí, está lá a parte de chuveiro. Aqueles acessórios que eu comprei, que eu mostrei para vocês no vídeo de compras também. E aqui, gente. A arandela, que era para ter sido mais baixa, ficou muito alta. Deixa eu acender aqui. Ó. Por quê? O rapaz que fez a instalação elétrica, a gente falou para ele instalar ali na... Aproveitar o ferro da cobertura, né? Só que daí, eu não me dei conta que o cabo do fio era curto. Aí, depois que eu fui ver, daí o rapaz já tinha ido embora. E eu vi que ficou muito alto. Não gostei. Eu queria que tivesse ficado. Mais ou menos, gente, na altura ali da janela. Porque ficou bem alta essa janela, sabe? Deixar ali mais baixo. Ou um pouquinho aqui no meio da janela, a altura. Acho que vocês não conseguem ter essa proporção. Olha só. Ficou muito alto. Então, acho que se ficasse mais aqui, ficaria melhor. Acho que dá para vocês entenderem aí mais ou menos, né? Mas daí, quando for mexer na instalação da casa, na parte elétrica da casa, eu peço para alterar esse comprimento aqui do cabo, né? E aqui também, a torneira que eu falei para vocês que eu mostrei no vídeo. Comprei uma pretinha. Aí, eu não sei, gente, se eu troco agora ou se eu deixo para colocar só quando terminar a obra da casa. Porque como os pedreiros, né? O pessoal que vai estar trabalhando na casa vai estar usando esse banheiro aqui. Então, às vezes, vem com a mão muito suja. E não é que a pessoa tenha intenção, mas às vezes acaba sujando e às vezes acaba danificando, né? Então, não sei se eu troco agora ou se eu espero. E como eu falei para vocês também no vídeo de compras, né? Que eu fiz de itens aqui para o galpão. A gente pretende instalar uma prateleira aqui para colocar um cesto. Para deixar aqui um difusor de aromas e um cesto com papel higiênico. Porque aqui não tem armário e nem terá, né? Então, vai ficar aqui. Então, a gente pretende colocar uma prateleira de madeira para dar uma quebrada nesse branco, né, gente? Aí, terá os acessórios de banheiro preto também que vai quebrar um pouco esse branco. E ficará, assim, super bonito. Aqui, gente, esse piso, ele não ficou assim bem lisinho igual esse piso lixado. Então, ele está, assim, bem mais áspero. Aí, o que eu penso? Quando a gente finalizar a obra da casa, se sobrar algum piso, eu acho que eu vou pedir para o rapaz assentar nesse banheiro para ficar mais fácil de lavar. Porque ele piso bruto, gente, é difícil manter limpo, né? Aqui, eu não lavei ele. É só varri um pouco da poeira. E antes que eu me esqueça, sempre tem uma inscrita, um inscrito pedindo para eu estar mandando um beijo em algum vídeo. E eu acabo me esquecendo. Então, eu vou aproveitar para estar mandando nesse vídeo. Vou estar dedicando esse vídeo para a Elza Batista, que, inclusive, já morou em Siqueira Campos, que é a cidade vizinha ali, onde a gente tem a nossa empresa. Um super beijo para você, Elza. Que Deus abençoe você. E também para a Tânia Xavier, da cidade Jardim Alegre, né? Que ela diz que é perto de Vaiporã. Um beijo para você também, Tânia. Que Deus abençoe vocês por vocês estarem aqui sempre nos assistindo, sempre deixando seu like, seus comentários. Isso é muito importante. Então, um super beijo, um super abraço. E que Deus abençoe muito a vida de vocês. Depois que fazer toda essa parte de instalação das aberturas, aqui a gente vai fazer uma organização, né, gente, que precisa. O Fernando quer instalar prateleiras. Vai colocar ali uma serra também para... Se precisar trabalhar em alguma coisa da empresa, ele vai trazer para trabalhar aqui. Então, a gente precisa ter essas prateleiras. Pensa instalar um painel também para deixar algumas ferramentas penduradas. Aqui a gente vai estar guardando o nosso tratorzinho. As roçadeiras também, cortador de grama, que é aquele carrinho que a gente tem. Então, será espaço para isso. E também um trator. Então, a gente fez assim um lugar bem espaçoso para armazenar essas coisas. Porque quem está chegando por aqui através desse vídeo, a gente tem aquele barraquinho ali. Que onde é galinheiro, é um espaço que a gente guarda a bagunça de ferramenta. Então, não terá mais aquele barraquinho ali e tudo será mudado para cá. E daí, como eu falei para vocês em um outro vídeo também, que a gente precisava fazer o galpão antes da casa para poder desocupar esse barraquinho ali. para ter espaço para trabalhar quando começar a construção da nossa casa. Porque aqui a gente terá o trabalho de terraplanagem, né? Então, precisa estar livre esse espaço. Então, logo, logo, se Deus quiser, em breve, vamos desmanchar ali. E o Fernando está ali na lida, né? Vem, vem, vem. O Fernando estava lá olhando o gado lá no passe do vizinho que a gente está rendando. E procurando a roupa lá no mato. Ela já veio... Vem, ela largou você lá e veio para cá. Ela ficou com medo dos voos, né? Ela não está acostumada, né? Outra coisa que a gente vai precisar fazer aqui também, gente, que era para ter feito, mas acabou passando, é uma calçada próxima às paredes. Para vocês verem, ó, a pintura já está suja. A sorte que essa pintura aqui, se a gente bater em uma vape, já fica limpinho, né? Mas é uma coisa que talvez a gente vá fazer quando começar a obra da casa. Aí, assim que o pedreiro tiver um tempinho, a gente pede para ele fazer aqui. Mas se até lá a grama crescer, aí talvez nem precise fazer, né? A gente só limpa ali as paredes, porque acabou encardindo. Mas é uma coisa que a gente vai deixando para fazer mais para frente. Então, gente, o nosso galpão está lindo demais. Ficou, assim, melhor do que a gente esperava. E muito espaçoso, arejado. Aqui eu achei que fosse ficar quente por conta dessas telhas serem de zinco. Não é aquela telha sanduíche. Então, eu achei que pudesse ficar quente, mas não ficou, porque aqui o pé direito ali até naquela ponta é de 6 metros de altura. E por ter todas essas aberturas aqui, então fica bem ventilado. Agora há pouco a gente já estava tocando os cavalos e a filó aqui do galpão, porque eles entraram aqui, ó. Acabou sujando. E eles são muito exibidos, gente. Eles ficam entrando lá na nossa varanda. A varanda não consigo manter limpo, porque eles sempre estão entrando lá. E a filó fazendo sujeira também. É complicado. Então, vai ficar bom aqui quando a gente tiver o portão, que daí a gente mantém fechadinho. Só abre quando for precisar pegar alguma ferramenta, né? Faz uma dancinha aí pro pessoal. A minha bailarina, gente. Ai, que gatinha. Então, eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo que eu precisava atualizar vocês. Se tiverem alguma dúvida aí, gente, pode me deixar aí nos comentários que eu respondo no próximo vídeo, tá? Eu acho que eu vou pegar eu. O que é que eu vou pegar você? Sim. Espera só um pouquinho que eu tô finalizando aqui. Vem aqui mandar um beijão pro pessoal que tá nos assistindo, que gosta muito da Melissa. Manda um beijo. Fala beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Ai, que beijo mais gostoso, gente. O Fernando acabou de trazer aqui o nosso cortador de grama também, que tava arrumando, não tava funcionando. Então, esse aqui eu vou tá usando pelo menos pra parar com grama em volta da casa, porque cresce muito rápido com esse período de chuva. E o sem-vergonha do nosso cavalinho. Esse aqui, gente, a gente tá na dúvida ainda se a gente chama ele de café ou pantera. Pantera negra. Ele é muito exibido, gente. Pensa. Vai pra fora, vai. É, gente, não tem jeito. Eles são muito exibidos. O paçoquinho tem a perna quebrada ali. E mesmo assim, gente, é a mesma coisa de não ter. Esse daqui sai galopando, correndo. E ele acompanha. Vocês acreditam? Ele consegue correr com as três patas e a outra fica, tadinho, fica balançando no ar. Mas é, esse é um monte sem-vergonha. Tem que ficar brigando com eles pra eles não ficarem entrando. Então, é isso, gente. Eu acho que eu falei pra vocês tudo que eu precisava, né, Melissa? Ai, Melissa, tá toda faceira hoje. Pra atualizar vocês, né? E vamos ver, gente, se a gente vai conseguir instalar as janelas essa semana. E o portão acho que vai demorar um pouquinho. Porque como eu mostrei pra vocês, né, a nossa estrada cedeu. E daí, pros rapazes chegarem aqui com o caminhãozinho, com o portão, é... O que é isso, meu irmão? Anelzinho? É complicado, né? Então, não sei quando que a gente vai conseguir instalar. Mas vai ficar faltando só isso pra gente finalizar essa obra. Aí, que nem eu falei pra vocês, algumas coisas que eu penso em trocar mais pra frente. Coisas que ficarão mesmo. Mas aí, aos poucos, a gente vai organizando as coisas aqui. E eu vou atualizando vocês como que está ficando, tá bom, gente? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Que tenham gostado de como está ficando o nosso galpão, gente. Está muito, mas muito lindo mesmo. Eu estou cada vez mais apaixonada nesse estilo. E se você também gosta desse estilo farmhouse, já se inscreva aqui no canal. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo pras pessoas que também amam esse estilo. Porque a nossa casa, se Deus quiser, a gente vai construir ali mais ou menos no mês de maio. Então, também será nesse estilo farmhouse. E me sigam também lá no Pinterest. Porque lá também eu tenho um perfil onde eu salvo todas as minhas ideias. Tudo que eu gosto nesse estilo também está lá no Pinterest, tá, gente? Então, finaliza esse vídeo. Fiquem com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.